Olá você está no canal livros que edificam. Hoje vamos apresentar o livro História do Futuro, Miriam Leitão. Descrição do livro História do Futuro é um grandioso livro de reportagem em que a jornalista Miriam Leitão mapeia o território do que está por vir com base em entrevistas, viagens, análises de dados e depoimentos de especialistas, depois de três anos de pesquisas. Ela aponta tendências que não podem ser ignoradas em áreas como meio ambiente e clima, demografia, educação, economia, política, saúde, energia, agricultura, tecnologia, cidades e mundo. E adianta que o futuro será implacável para os países que não se prepararem para ele. Leitura obrigatória para quem deseja conhecer em profundidade as perspectivas para o país. Em linguagem acessível, a autora apresenta o resultado de suas extensas investigações sobre o que está por vir, alternando dados com histórias de interesse humano que ilustram as tendências para o futuro. A autora é uma jornalista das mais premiadas do país, tendo conquistado o Prêmio Jabuti de Não-Ficção em 2012. Já recebeu os Prêmios Jornalismo para a Tolerância, Jornalismo Econômico, concedido pela Ordem dos Economistas do Brasil, e o Prêmio ESO de Informação Científica, Tecnológica ou Ambiental. Sobre o autor. Bernardo Guimarães é doutor em Economia pela Yale University. Foi professor pesquisador da London School of Economics. Desde 2010, é professor pesquisador da Escola de Economia de São Paulo, FGV. É um dos autores do livro Economia Sem Truques. Clique no primeiro link em que saiba mais. Vamos lá o que está esperando. Clique no primeiro link e saiba mais. Clique no primeiro link. Clique no primeiro link. Obrigado.